Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 2 na escanda delicioso? Sim, rapaz! Mais uma temporada, mais uma luta secreta pra descobrirmos aí onde enfrentamos o chefe da temporada seguinte, que no caso aí, como vimos naquele vídeo onde enfrentamos o Dark Raiden e tudo mais, o teaser que nós tivemos na temporada 6, é o nosso querido Reptile, o próximo invasor, e no vídeo de hoje eu vou mostrar o que vocês devem fazer pra poder desbloquear essa luta secreta ao enfrentar o Dark Raiden, eu já aproveito também pra poder agradecer o meu querido amigo Carlão por ter me ajudado novamente a descobrir como desbloquear essa luta secreta. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados ainda no esquema, acessem o nosso site que é o meola.net e também confiram o nosso último vídeo aí, mostrando como vocês conseguem todas as chaves finais de cada uma das mesas aqui do Invasões, tá? Aqui embaixo no comentário fixado, acessem lá e dê essa forcinha pra gente. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela pra poder ficar mais fácil de ver. Eu já tô com o Reptile selecionado, já tô na fase aqui pra poder enfrentar o Dark Raiden e eu vou mostrar pra vocês inicialmente como eu deixei os meus stats aqui do Reptile, tá? As estatísticas, no caso, pra poder enfrentar o Raiden. Aí vocês reparem que sim, eu dividi bastante entre vida, especial, defesa e tudo, não coloquei tudo em ataque, por quê? E naturalmente, o Reptile, como vocês podem ver nessa tabela aqui de danos elementais, o primeiro ali, o dano elemental do Reptile é o ácido. Então, ele naturalmente causa mais dano a personagens que tem dano elemental de choque, que é o caso do Raiden. Então, se eu colocar tudo em ataque aqui, eu fiz um teste, eu acabo matando o Raiden rápido demais pra poder atender as condições aqui que eu preciso. Então, deixo aqui pra vocês os stats, pra vocês replicarem se quiserem e tudo. Vocês podem resetar, caso estejam utilizando o Reptile de alguma maneira aí, ou já tiverem colocado alguma coisa nele, aquele núcleo do Enem Rebranco, né? Pra poder resetar os stats e redistribuir os pontos. Então, fica aí a dica pra vocês, pessoal. E aí, pra poder desbloquear essa outra secreta aqui contra o Reptile da temporada 6, o Titã Reptile, né? Basicamente, vocês têm que fazer o que nós fizemos na temporada anterior. Dá ali uma série de ganchos. Eu fiz um total de 10 aqui, até passei de 10 ganchos e finalizar com o Brutality do gancho do Reptile. E aí, a gente vai desbloquear essa luta secreta. Vamos lá. Eu vou fazer isso aqui com vocês agora, neste exato momento, pra vocês verem. Começando aqui a lutinha. E a gente vai contando aqui também a quantidade de ganchos. Eu não cheguei a testar se apenas o Brutality de gancho do Reptile já resolveria o problema. Mas, com o gancho é de boa, porque o gancho atira bastante dano, né? Do Raiden. Então, isso ajuda pra caramba com o decorrer da luta aqui com ele. Vamos lá. Pulando esse negócio aqui. Vamos lá. Raidinho. Já começou. Toma. Já foi um gancho, hein? Dois. Na defesa não conta, hein, galera? Ué. Defendeu. Defendeu. Para e defendeu, Raiden. Três. Nossa senhora. Esse cara defendendo esses ganchos aqui não tá dando, não, hein? Quatro. Quatro ganchos. Beleza? Vamos lá. Vamos contar 10 aqui. E finalizar com o Brutality. Vamos, segundo round. Não pegou. Ah, tem esse esquema aqui. Ah, eu esqueci disso. Pera aí. Abaixa. Pulou. Ué? Pegou na beirada ali? Beleza. Show de bola. Vamos lá. Cinco. Vamos lá. Seis. Pegou no escudo, mas arrancou dano ali, ó. Sete. Oito. Oito ganchos. Vamos lá, hein? Mesmo que pegue no escudo dele, desde que cause dano, acaba contando, viu, pessoal? Ah, eu esqueci disso. Vamos lá. Tamo com oito ganchos. Raidenzinho safado. Não contou. Oh, caramba. Nove. Dez. Onze. Eu até fiz mais. Aí, ó. Finalizamos, ó. Doze ganchos e finalizamos no Brutality aqui do Reptile. Agora vamos conferir se vai liberar a luta secreta. Deve liberar, né? No caso, que a gente já atendeu as condições. Aí está, meus amigos. Luta secreta desbloqueada contra quem? O Reptile da temporada seguinte. O Titã Reptile da temporada 6, ó. Vamos lá. A luta com ele é bem tranquila. Ele não causa muito dano no Reptile, porque dano elemental de ácido causa pouco dano contra outro dano elemental de ácido. Então, fica de boa. Vamos lá. Fazer a lutinha aqui com ele. Eu não lembro muito bem os combos do Reptile, não. Cheguei a jogar com ele um tempinho. Ele tem três rounds aqui no caso. A gente vai finalizar essa luta aqui. Ai, passou direto, hein? Tome, tome. Beleza. Segundo round aí contra o Reptile. Cara, o traje dele de Titã, eu achei legal, mas não achei tão espetacular assim, não. Vou querer pegar a clara e tal, poder ter o traje. Eu esqueci como é que faz aquele golpezinho lá, que ele bate com a cauda. Ai, tomei. Eu tenho que ver como é que faz os golpes novos dele. Também não manjo. Au. Beleza. Ah, não é isso, não. Ah, esses escudos desse chefe, cara. Isso não dá uma raiva, tem hora. Ah, quase que pegou ele ainda, hein? Beleza. Agora vamos para o terceiro round aqui contra o Reptile Titã, cara. Essa parada das armaduras ali, ó. Essas partes de armadura, tanto nas mãos dele quanto no peito. Achei bem legal. Tá bem parecido, na verdade, com uma skin que a gente pega na temporada passada dele. Eu até mostrei em um dos vídeos recentes aqui do canal. Ai. Peraí, Reptile. Não deixa eu fazer o meu combinho. Vai passar direto. Ah, não. Passou, não. Teve um momento ali que se a gente para num certo ponto próximo dele, que esse ácido que ele manda passa direto. Rapaz, o bicho tá colocando escudo em tudo agora que ele tá fazendo, né? Aí, ó. Passou direto tudo, ó. É só colar nele. Beleza. Será que ele aceita garrão? Não aceito. Tá acabando, hein? Tá acabando. Vamos lá. Ai. Vem cá, Reptile. É isso, meus amigos. Assim nós finalizamos aí a luta, ó. Contra o Reptile com essa skin de titã dele aí. Que vai ser o chefe da temporada 6. E reparem que toda a skin dele ali, além dessas partes de armadura que eu comentei, tem algumas escamas também, assim, combinando com o personagem. Achei bem legal, cara. Não é uma das melhores skins de titã que eles já fizeram, não. Mas é bem legal. Eu vou querer ter ela pro Reptile, no caso, né? Que é o personagem que eu já joguei bastante e tudo. Embora não, né? Essa skin clássica aqui que eu tô utilizando dele seja mais foda. Mas é bem legal, cara. Eu curto colecionar essas skins de personagem. Principalmente essas mais únicas e raras aí. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo essa dica de como vocês podem desbloquear essa luta secreta contra o titã Reptile da temporada 6. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês já finalizaram invasões. E não deixem de conferir o nosso videozinho aí, trazendo todas as chaves finais de cada uma das mesas. E muito em breve, nesse fim de semana, teremos o nosso vídeo aqui com todas as pistas de todas as mesas também. Pra poder abrir os baús lá e tudo mais. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. E um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.